E os especialistas afirmam que o abacaxi melhora a digestão e aumenta a imunidade se consumido com frequência. Então, vamos aprender mais uma forma de consumir essa fruta? Hoje nós vamos fazer uma lasanha de abacaxi. Na verdade, quem vai fazer a lasanha é o Paulo, né Paulo? Sim. E a Nélcio vai nos ajudar. Vamos à receita, gente? Vamos lá. Para fazer a lasanha, a gente vai usar o abacaxi, que tem que cozinhar ele com açúcar e água, o molho branco, a linguiçinha calabresa, o queijo, massa e o requeijão. Vamos montar. Então, vamos começar cozinhando o abacaxi para fazer o molho. 300 gramas de açúcar. E 300 ml de água. Então, esse abacaxi vai cozinhar mais ou menos por 30 minutos. Enquanto isso, a gente vai fazendo o molho branco e os outros ingredientes. Para o molho branco, então, vai 100 gramas de manteiga, uma cebola média picada. Vai ter que deixar dourar bem durado. Enquanto isso, vamos, providenciar, vamos fritar a linguiçinha calabresa. 500 gramas de linguiçinha calabresa. Agora, com a cebola dourada, vamos colocar 70 gramas de farinha de frio. Agora, vamos colocar o leite no molho. 1 litro de leite. Você vai botando aos pouquinhos. Aham. Só vou trocar o molho de abacaxi para o outro bico, porque ele é mais forte para apressar o cozimento. Está pesado? O molho branco está pronto. Agora, a gente vai botar uma pitada de sal. Isso é a gosto, né? Cada um deles. E aí, podemos desligar agora. E aí, com ele desligado, a gente coloca, são 300 gramas de requeijão. E agora, tem que mexer ele bem para não... Agora, vamos misturar a calabresa com o molho branco. Então, agora, vamos começar a montagem da lasanha de abacaxi. Primeiro, vai o molho com a linguiçinha calabresa. Molho, a massa. Agora, o abacaxi. Foi a massa ou o queijo? Queijo. Queijo mussarela. Vai ajudando aí. Agora, a massa. Essa massa, a gente comprou massa fresca, pronta, mas também dá para fazer em casa. Quem tem habilidade, pode fazer a massa. Podia ter feito, né, massa? Uhum. Posso te dobrar assim, para que não ela queima. Agora, vamos colocar esse resto, esse molho aqui. E depois, a gente coloca o queijo e arremata com o parmesão, com o queijo ralado. Agora, vamos botar o queijo fatiado de novo. E agora, vamos finalizar com o queijo ralado. E está pronto. E está pronto, então, a lasanha de abacaxi, feita pelo Paulo, né, Paulo? Mas que ela tem uma história, essa lasanha de abacaxi. E o Micael, nosso colega da Emater, extensionista aqui de Terra de Areia, vai contar um pouquinho como é que surgiu essa receita, por que que ela surgiu e o que que esse grupo aqui faz parte dessa iniciativa. Micael, como é que foi essa ideia? Então, Raquel, a gente tem aqui alguns integrantes, né, do grupo, a gente tem do curso de turismo rural que está acontecendo, né, em parceria com o Sindicato Rural, junto com o Senar. E nas falas e no dia a dia, uma das coisas que o grupo considera é que um turismo rural sem culinária não é turismo rural, né? E daí eu disse, mas e Terra de Areia, como é a terra do abacaxi, sem um prato à base de abacaxi, né, não seria o mesmo Terra de Areia, né? Então, aí surgiu a ideia e o desafio de fazer uma lasanha de abacaxi. Então, fizemos em sociedade, no grupo, né, e foi um sucesso. Apesar de que a primeira deu uns detalhezinhos, não ficou muito boa, mas na segunda, aí ficou perfeita e, assim, as propriedades que estão fazendo o curso ainda não estão, ainda com as portas abertas para receber o turista, mas é um trabalho, né, de preparação, né, para quando tiver as pessoas, as famílias decididas a receber turistas, né, tem que estar bem preparada, né, com o curso, com a formação e, com certeza, a lasanha de abacaxi, como outros pratos que vai abacaxi, vai estar sempre na pauta aqui dos nossos produtores e das pessoas que a gente atende. E o meu desafio agora, então, é experimentar essa lasanha. Vamos lá? Bonita lasanha. E aí E aí E aí E aí E aí